Naruto! A continuação. O Naruto sou eu. É, o cara já acorda como? Você rocai. Miojo. Miojo com leite? Lá vem leite. Cara, na boa. Ai, que lindinha. Eu adoro ela. Eu sou muito gostosa, na moral. É o seguinte, menina, se liga. Olha aqui no meu olho, Sakura. Você vai chegar hoje, vai entrar... A Hinata é mais gostosa. A princesa que tu é, vai mandar ir no tomar no c... Vai chegar no Sasuke, vai meter-lhe um beijo naquela boca. E ele vai ficar tipo... Sai daqui? Mãe Sakura, por favor, me beija de novo. E você vai dizer... Não, Sasuke. Já eu bastante por hoje. Não estou distribuindo. Bolou a vida inteira. Isso aí, porra! Sakurazinha, minha filha. Já está arrumada para ir para a escola? Tá, meu bebezinho. Ô, minha mulher de cerejeira. Ai, mãe, para com isso. Eu já falei que eu não sou mais criança. Eu tenho 14 agora. 14. Já sou mulher, porra. Grandona. Não preciso nem lutar para sangrar. Ok? Voltando ao assunto. Foi muito bom, não. Depois que eu beijar ele, eu vou tacar calças na parede. E ele vai dizer... Vou tacar calças na parede. Chamalho de lagartixa. É isso aí. Eu vou dizer... Calma, meu chuchuzinho. Eu sou carinhosa. O homem da relação. É, ele vai ficar todo arrepiadinho. Ai, eu sou demais. Gostosa pra caralho. Quefezinho da mamãe. A desestima dela é tudo. Já preparei até seu nescauzinho aqui, tá bom? O sucrilhos já está na mesa. O sucrilhos. Nescau com sucrilhos. Você quer? Ai, mãe. Fica atrapalhando minhas floppy que não. Qual é? Só ficou toda. Eu adoro essa abertura. Mas quem é meu pai? Queria só saber. Nossa, essa música também, velho. Tem que chamar o Uraka Kanata. Uma coisa magnífica. Do Kakashi pesadão. Ninguém despedra, não. Ai, que monstálgico. Sinodeia tanto. Aqui. Isso a gente já sabe. Mas eu também leria Os Jardins de Damascus. Meu sonho, cara. Meu sonho. O maior poder do Naruto nem é a Kyuubi. É o discurso. Ai, demônio do gás oculto clássico. As características de todos os personagens do negócio. Não tão mal quanto o Seven Deadly Sins 2. Nanatsu não tá aí. parecem aí e de aí. Põe no banco de uma... Porém não é o esposar ou des? O Kurishimasu? Espos... Esponsa? Esponsa? No Tequiu... De... O Co... O que? O Kurishimasu? O Kurishimasu. Ah, sei lá. É isso, velho. Bagulho difícil. Enfim. Voice Makes na área. Dá like no vídeo. Senão já sabe hein! Puta que pariu, mano. A voz tá igualzinha da BR, mano. Descobertas da Juventude. Relaxa, minha amiga. O que é teu tá guardado. Vocês vão ter um filho. Vocês vão se casar. Não desistam do crush. Faz os cálculos aí. Já são sete anos sendo esnobada. Sete anos é difícil. Eu sou louco por uma semana. É, seu irmão matou toda a sua família e seu clã. Talvez não seja um dia muito bom. Ai, tá ofendendo as vaquinhas. Porém, que a sarjeta fica no caminho pro colégio. Ai, eu sou obrigada a passar pela sua casa, né? Te enxerga, garota. Essas duas se ame, eu odeio. No clássico tem um filerzinho delas, né? Tipo, elas mais nove e tal. Os aí no Protegendo Sacro, que sofreu a bullying. E eu chorei. Tá pedindo pra ser cancelada hoje, né? Cancelada. Cancelada. Ah, não, velho. É exposed e é muito pesado. É uma parada que eu queria te falar. Ah, late? Late que eu tô passando, vai. Late. Vai tomar no seu cu. Boa, menina. O dia começou bem. Já pode riscar o primeiro item da lista. A gente já riscou um item da lista. O gênero do tanto vácuo já tá me incomodando. Lamento, querido. Eu tô indo pro mesmo lugar que tu. Bate. É só bater. Calma a carrocinha. Parece que você vai ter que lhe aguentar. Muito bom. Mas aí, Hino. Na moral, agora é sério mesmo. Escuta. Ih, pode falar. O que que foi? Vai tomar no cu. Passando absolutamente a rio. Na moral. Ah, sua testuda do caralho. Sai fora aí, meu subacão. Subacão, Jesus. Subacão, testuda. Mano, Shikamaru Nara. Os melhores personagens desse anime. Tá fazendo o que na aula? Roubou essa bandana de quem? Roubei da tua mãe. Aquela zafada. Ih, ó o cara aí, ó. Zoeira. O Iruka sensei que me deu. Tá tirando. Shikamaru parece que tá sempre chapado, tá ligado? Muito bom. Pô, panelinha é foda aí, ó. Só o que que é protagonista? Ontem foi mó rolê. Aprendi uma técnica mó pelona nível Shounin. Lendo um pegaminho e treinando por cinco minutos. É o poder do protagonismo, meu amigo. Aí o Iruka sensei quase morreu. Aí teve uma peça que não era uma peça. Não sei, ficou meio confuso essa parte. Até hoje você entendeu o que que aconteceu. O que dá pra aula de educação física? É um filho da puta. É. Tá tirando. Tá tirando. É, muita coisa pra resumir. Se quiser saber mais, você vai ter que ver o episódio 1. Tá lá no Vice Makers. Eu sou o Iruka. Eu sou o Iruka. Eu sou o Iruka. Tô perto da Tebaio. Pô, vídeo de 37 minutos aí, ó. Tá doido? 37 minutos complica mesmo. Vou ler título de vídeo aí, ó. Vou ficar vendo o vídeo com mais de 30 segundos. 30 segundos? Bota o punk. Ih, rapaz. Se tu acha que 30 segundos já é muito, tenho pena da tua futura esposa. Ontem foi uma noite bem longa. Foi difícil ficar acompanhando a distância. Mas valeu a pena virar a noite pra ficar observando o Naruto-kun. Hinata vai sentir o poder das 10 calmas. Você vê que o Iruka adotou o Naruto? Isso quer dizer, então, que eu tenho um sogro agora. Cachorra! Piranha! Alcebosa! Piriguete! Pistoleira! Pistoleira! Pistoleira? É, acabaram as ofensas. Mas o CC que é bom acabar nada, né? Nossa, Sakura. Ela fica tão bonita com raiva. Hã? 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 Ela também fica tão bonita confusa. Ah! Cara, mas eu sei por um minuto com ela. Ela fica ainda mais bonita sorrindo. Chama o sabor que meu coração já foi. Nossa! A Sakura quer o emo bad boy, né? Complicado. O seu olhar cruzou em mim por 0,4 microsegundos. Nossa! Nossa, que estranho. Meu Deus do céu. São namoradas. São namorados já. Tá procurando a mão da tua vida? Eu tô aqui! Sai do medo! Tá procurando a mão da tua vida? Eu tô aqui! O que essa menina quer? Matar o Tati, matar o Tati. Não tá vendo o que eu tô pensando no certo alguém que eu quero matar? Mas isso não é um sonho. Porque eu vou torcer a realidade. Sai de perto do meu macho, Sakura. É eu que vou sentar nele. Não, amiga. Quem vai sentar vai ser a Sakura. Você ouviu o que eu disse? Sem vergonha. Safada. Ai, ai, ai. Essas crianças, hein? Eu vou te contar. Terceirão, não é mais interessante o senhor buscar algo relacionado ao Orochimaru e a Katz? Também acho. Até espionar o Danzo acho que é mais negócio. Ah, eu tenho uma raiva do Danzo. É mesmo. Pô, fico olhando o Sasuke. Eu sei como ele se sente. Ai, que estranho que ele ficava bom. Pena que o irmão dele é um louco, psicopata, terrorista, genocida, insano. Se parar pra analisar, né? Tudo o que acontece, o Naruto é meio que culpa do Kakashi. É meio que culpa do Kakashi, né? De terminar todo o seu clã. Só. Que filha da mãe. É. 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 O Sasuke é um danado mesmo. É um danado. É tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Aham. Dá até vontade de chorar. É triste mesmo, né, Kakashi? Mas peraí. Como que ele mata o clã inteiro? Não tinha 13 anos? É. Mas eu sei que o terceiro Kakashi fez de tudo pra impedir. Você tinha 13 anos, pô. Inclusive, tenho certeza que a vila deve estar braba atrás desse Tachi até hoje. É. Deve estar mesmo. Deve estar mesmo. Deve? Não está, não? Sim. Está sim. Estamos muito bravos. É, eu estou bravo. Melhor esse Tachi tomar cuidado pra não aparecer na minha frente. Se aparecer, vai ser moído na porrada. E se tiver com companhia, vai ser moído na porrada também. Acende aí, Korenai. Ah, sim. Bem, agora que o Sasuke está sozinho, seria legal se tivesse alguém pra cuidar dele, né? Claro, não cuida nem do Naruto. Vai cuidar do Sasuke. Por causa, ele precisava de um apoio, né? Quem que vai cuidar dele? Seria legal mesmo alguém pra cuidar do Sasquinho. Véio, mano. Alguém, né? Aquela indireta? Alguém, né? Alguém quem? Qual foi? O que esse cara tem demais? Por que as garotas pagam tanto pau pra ele? Eu sou... Não é só as garotas que pagam pau pro Sasuke, não. Descamaram também. Esse moleque gosta de encher o saco, hein? Ele nem é tão perfeito assim. Ó, de perto aqui tem a minha espinha. Essa é a maior cena. Ali tem duas no nariz, uma no queixo. Eita, o Naruto tá muito perto. Vai rolar um beijinho. Ele não vai me beijar não, né? Porque isso seria horrível. Ou não, né? Ou não, né? Quem sabe? Nunca tentei. Mano, esse personagem aqui começou todo o tramo na história. Opa, olha, nossa, que desastrado. Essa cena, mano. Olha pra onde o meu braço naturalmente foi. Meu. Pelo jeito foi de língua, hein? Eu não acredito que o Naruto tirou o bebê do Sasuke. Tiraram o bebê do Sasuke. Meu Deus do céu. Minha vida acabou agora. Até que não foi tão ruim assim. Mas preciso fingir se numa sociedade vai me julgar. Pô, Naruto, tu é muito otário. Ah, que mal. Tu me chamou de quem? Melhor casal do anime todo. Ah, não. Aí vocês já estão pedindo. Vocês são, né? Pô, poxa, gente. Nossa, eu tô desastrado hoje, né? E o bábio de segundo mesmo. É, realmente não foi tão ruim assim. Eles gostaram. Eu tô começando a achar. Também não foi ruim, não. Puta que pariu! Eu quero morrer! Que nada. Acabo de chegar na sala e vejo isso. Não sabia que o Naruto curtia essas coisas, não. Olha só. Não, pera lá, Kakashi. O Sasuke que deixou. O que é que deixa? Eu até achava o Sasuke um cara legal. Uma pena que eu vou ter que desovar o último dia vivo. Então, galerinha, hoje foi um dia de fortes emoções. Certas pessoas se descobrindo, né? Certo ou não? Ah, muito bom. Não é isso não, pô. Eu vou ser o Kaku torcendo pra ter baiô. Tá até baiô. Enfim, vamos definir os times. Quero ser do Botafogo! É, fogão! Cala a boca, Kiba. Au, au. Au, au. Enfim, vamos lá. Equipe 7, Naruto Uzumaki. Eu vou ser Hokage, torce! Naruto Uzumaki e também Sakura Haruno. Valeu, pai! Perdeu o bebê. Ah, ele já perdeu o Sasuke. Ah, ele já perdeu o Naruto. E pra não dizer que eu sou um pai ruim, vou também botar o Sasuke. Ainda bem, filhão. Ah, é porra! Eu tô com o Sasuke! Ui, não foi parar de zoar, né? O 3A tá feito. Engraçado que o nome da Sakura aqui na lista tá arriscado e colocaram Hinata em cima. Hinata ligeira. Poxa. Poxa, quem fez isso? Eu consegui entrar no time do Naruto. Parece que eu vou ter que literalmente apagar a Sakura. Mano, é Hinata e Salty, velho. Muito bom. É. Eu também. Agora, time 8. Hinata, Ryuga, Kiba e Nozuka. Se bem que ela é gatinha, né? Felas malucas. Felas malucas. E Shino Aburami. Que sorte eu não ter caído com um funkeiro. Sorte a dele. O Shino é o Tiozão. Tudo bem, né? Não é? É o Rock Wins. Chupa a sua, otária! E fala sério aí, ó. Fica brigando por causa de mágico. Ah, o meu cror será mais um chique, amado. Eu vou brigar por causa de quê, então? Ah, sei lá, né? Tenta brigar por causa de... Ver as nuvens com o Shikamaru. Dormir. Na real, não é melhor deixar de brigar, não? Ah! É, tens razão. Eu vou ficar mais princesa agora. Isso. Sem brigas. Princesa. Sem estresse. Não vou mais me repassar o nível dessas horrorosas. Horrorosas. Time 10. Hino, Yamanaka. Shikamaru, Nara. Ah, pessoal. Porra que pariu? Você tá de sacanagem? Que escroto. E olha lá, tá atirando. E Choudi, Akimichi. Tá comendo na aula de novo. Faz o decrescimento. Ai, eu amo Choudi, velho. Faz o decrescimento. Tá carecendo o resultado. Ah, uma coquinha gelada tem seu valor, né? Como assim? Opa, não coloca isso, hein? Não perdeu para o torcinador. Mesmo assim, não consigo conquistar a garota que eu gosto. Eu não gosto de guri loiro. Só da anime mesmo. Será que eu sou tão chato assim? Só porque eu quero ser Hokage e torcedo da Tebayo? Será que ser emo é realmente a única solução? Ser emo. Elas gostam dos emo. Aquele beijo. Vai ficar pensando nisso. Aquele beijo foi. Será que eu gostei daquele beijo? Caramba. Será que eu gosto de cara? Esse Sasuke, dúvida, a sexualidade dele tá muito boa. Esse bolinho de arroz tá mal bom. Ih, o Naruto tá de olho nele, né? É igual quando a tia criança que gosta de alguém e fica incomodando, sabe? Se chama atenção. É o Naruto e o Sasuke. O Sasuke é hétero, Tom. Ih, sei não, aí, ó. Tô achando que ele é hétero, Flex. O que é hétero, Flex? Quer comer? Ah, Tio, hoje não é hétero, não tem isso não, velho. Os Gói. Ih, olha lá. É o Naruto aí, ó. Olha lá. O que esse macho escroto já tá fazendo? Tá indo incomodar o Sasuke. Tava chorado. Ele tá indo roubar a casa do Sasuke, né? O Sasuke tem casa? Surpresa, safado! O que é isso? O que é isso? Agora eu vou te pegar de jeito. Ah, é? Vim com tudo, então. Por que que eu tô pensando nisso? Jesus! Você tá gostando? Você tá gostando, seu tirra safado! Uh! Porno gay. Agora você é meu! Gostamos. Não é tão fácil me pegar assim, não. Pior que eu nem consigo imaginar outra coisa, sabe? Nessa situação sem ser essa. É, galera. Heteroflex. Ai, cara, é de Shikamaru. Ai, Shikamaru, te amo. Mandei aí não tomar no cu. Mas o Naruto vai lá e tira o bebê do meu amor. Tadinha, ela é mais injustiçada. Ela tá solteira, linda e inteligente. Ao invés de estar namorando, tá aí sentada sozinha no toquinho. Ah, para, né? Ah, para, né? Puta que pariu. Se controla. Faz charme. Faz charme. Ai, que bonitinho, né? E essa testa linda aí? Cheia de espaço pra dar beijo. Nengdashi me tira de cima, minha filha. Nengdashi. Sai, que trancha. Realmente ser emo é a solução. Melhor coisa que fiz foi enfiar a porrada no Sasuke e virar emo. Ele me deixou aqui. Nesse episódio aí, que a gente descobriu que o Naruto era mais forte do que o Sasuke. Será que eu gostei disso? Só que ninguém percebeu. Claro que eu não gostei. Ai, meu Deus, Sasuke. Não gostei. Tô ficando preocupado com isso já. Mano, esse Sasuke tá muito bom, véi. Eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta o que você quiser, Sasuke. O que você acha do Naruto? Ué. Tipo, você gosta dele? Agora ele vai ser humilhado. O Naruto é... É o Naruto, né? Ah, não sei. Nunca pensei muito sobre ele, não. Triste. O Naruto vai ficar tristão. Ai, eu vou dar essa porra agora. Ah, eu acho o Naruto massa pra caramba. É... Inteligente, forte, bonito. Veja bem. Naipe de surfista, raro no Japão. É, mas tá meio estranho tu falar isso aqui. A gente tá enxergando o Sasuke falando isso no Naruto. Não, nada a ver. Depois daquele beijão na sala de aula. Tudo que eu aprendi foi ele que me ensinou. Ah, é? Não é, mas... Nossa, que mudança repentina. É, Sakura. Tudo mudou depois daquele beijo. Quê? Não dá pra explicar. É uma experiência única. É uma viagem até o cosmos. É como... A paixão veio a toda. Subir aos céus. E Naruto e Sasuke... Seus lábios são como marshmallows. Eu não gosto de marshmallows. Mas são... Naquele momento do beijo. Um se tornou tudo. Tudo se tornou um. Não há como colocar em palavras. Pra você entender. Você tem que beijar o Naruto. Foi a melhor sensação da minha vida. Você não tá entendendo. Você tem que beijar o Naruto. Quê? O Naruto manda tão bem assim? Não acredito no que eu ouvi. Eu até fico curiosa agora. Eu tô com vontade de ser Naruto. Muito beijo. Pera. O Sasuke é gay? Mas Sasuke, eu quero beijar é você. Eita. 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 Moleque. Não, pera. Se eu beijar ela transformada no Sasuke, ela vai gostar é dele, não de mim. E se eu mandar bem no beijo, o Sasuke... Ela vai se apaixonar mais pelo Sasuke. É, não dá pra fazer isso. Também tem outro problema. Mas imagina, tu cair na chuva, a melhor pessoa que tu gosta, que não pode... Ela não me deu consentimento. Porque eu não sou um Sasuke. É verdade. Vamos fazer uma expose no Naruto. Naruto. Aça de odor. Meu Deus, esse quadro lindo tá mais complexo do que pensei. Preciso dar um jeito de sair daqui. Sakura, foi mal. Eu preciso dar um cagão ali. O negócio é aqui. Ai, que horror. Ele é lindo até se cagando todo. Finalmente consegui me soltar daquelas cordas. Que eu... Não gostei nem um pouco de ter sido amarrada. Gostou, a gente sabe que não gostou. É, não gostei. Eu acho. Ai, Sasuke, voltou da cagadeira, seu lindo. Tudo bem, eu ainda tô no pique. Ela tá falando comigo? Ah, vou só ignorar como eu sempre faço. Tudo bem, se você não estiver pronto, eu respeito. Eu quero muito beijar sua boca, então eu vou ser bem paciente. Cara, a Sakura ainda tá nessa. Meu Deus. Será que eu não deixei claro o bastante? Ai, a gente vai se casar, ser muito feliz. Ser dois cachorros, um gato e uma filha com miopia. Uma filha com miopia e sendo um tia, né? Só para. Mas eu... Para, desiste, desgruda, desapega. Me deixa, me erra, me larga, me deixa em paz. Me esquece, sai fora, rapa fora, escorrega. Larga do meu pé, parte pra próxima. Pé e go, cancela, aborta a missão, recua. Chega, vai de bora, some, viaja, desaparece, TV transporta, sumidão. Ai, coitada. Videojogo, game over, ultimato, guerra infinita. Checkmate, surrender, arrego. Revoar, rivedente, acabou, GG, well play. Poxa, o dia tinha começado tão bem. Bom, pelo menos eu mandei a Inu tomando. Voice makers! Cadê os créditos? Eu sou boa e progresso aqui! O dublador Naruto tá muito bom, parece até o oficial. Sou da sua otária! Ah, esqueci o nome dela. Seu olhar cruzou... Ai, ela faz as duas! 0,4 microcivias. A Larissa é tudo arrasa, né? Será que eu gosto de caras? Aldo Mendonça! Dine Paiva! Paiva! Carlos Daniel! É, eu tô bravo! Ih, ela tá tirando! Que sorte eu não ter caído com um funkeiro. Sorte a Deus! Quem entendeu aí a referência do funkeiro? Top, eu te amo. Até espionar o Danzo, acho que é mais negócio. Tá pedindo pra ser cancelada hoje, né? Legal, é esse nome. Olha só, Cláudia! Esse bebezinho da mamãe! Ela é a mãe! Eu tenho salvinho aqui, tá bom? Da Sakura. Não sabia que o Naruto curtia as suas coisas, não. Felipe! Taddy! Olha só! Esses dois tão... A cara da traquinagem, aquele ali, tá ligado? Ele tava tipo... Eu fiquei com curiosidade agora pra saber como é que são as pessoas por trás da voz. É, garota. Mas, claro que isso, não dá pra ficar. Sete anos investindo pra nada. Desiste, vai pra outra, vai pro nato. Ah, oi, Naruto! Oi! Aí! O que você acha da gente ir almoçar junto? Ah, tá bom, bora. Ah, nunca cheguei nessa parte. Eu tô acostumada a comer sozinha. Que? Tá bom, bora. Eu vou. Vai aonde? Eu vou com você. Fazer o quê? Comer, ué. Você não me chamou pra almoçar com você? Não, eu acho que você não entendeu. Eu te chamei pra almoçar comigo. Sim, e eu topei. Não, 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 não. Acho que você não tá concebendo a imagem da situação. Eu, Naruto, tô certo da Tebayo. Tô te chamando pra ir comer comigo. Sozinhos. Juntos. Agora. É, e eu, Sakura. Ela mandou a rita tomar no cu. Quando a pessoa fala sim, você não pensa. E que sim, eu vou ir comer sozinha com você. Da mais quem fala comigo, daí fica tudo bom. Como assim? Você aceitando sair comigo? Ué, menina, o que foi? Não posso mais? Não. É a Renata que tá no corpo da Sasuke. Mas, caraca. E aí, vamos? Tô com fome. Bala, Naruto. Precisa de mais autoestima. Tadinho do Naruto. Quer saber? Eu não quero mais não, deixa quieto. Quê? Como não? É isso. Tchau. Caralho. Não, pera. Mas sério mesmo que tu quer ir comer comigo? Sei não. É tu aí, né, Sasuke? Tá transformado. Quê? Não, seu maluco. Imagina ser ele mesmo. É tu sim, Sasuke. Valeu. Acha que eu sou otário, né? Até o Naruto rejeitou. Perdeu a boa oportunidade. Ah, ah. Só faz besteira, né? Começou tão bem. Ai, tô desesperada. Ai, velho, sensacional. Obrigada por agora ser o episódio das medidas. Eu fiquei muito feliz. Ah, eu adoro voicemakers, velho. Eles são muito criativos. Olha, o vídeo terminou da pior forma possível. Porque eu tava ali, ó, na expectativa pra esse casal sair. E como vocês viram, o casal não saiu. Mas, enfim, eu tô adorando. Adorei assistir o primeiro e agora o segundo também. Muito bom. Já tô ansiosa pro próximo. Obrigado. 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 Obrigado.